Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem. Hoje eu tô aqui apresentando para vocês minha nova coleção de suculentas e alguma que eu já tenho, mas eu vou assim mostrar que eu não venho mostrando muitas das que eu já tinha. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas que eu adquiri agora e outras que eu já tinha, né? O que eu já tenho. Uma é essa aqui, né? Ela tá no potinho de louça, essa coinha, eu mudei ela já faz um tempo, ela tá grande já, quase o tamanho da minha mão, mais de quatro dedos. Ela é bem bonitinha, eu gosto dela, gosto do formato dela. Aí eu adquiri essa daqui, gente. Vocês sabem que eu amo as variegata, né? Sou apaixonadíssima. Para mim, onde tem uma variegata, tô eu lá, atrás, querendo de qualquer jeito. Aqui eu peguei essa aqui, essa é nova, veio para minha coleção agora. Essa aqui eu paguei R$28,00 lá no... na Casas e Jardins. Lá em Mogibertioga, na estrada de Mogibertioga, gente. Só é você jogar no Google o nome que sai o endereço tudo certinho. Tá bom, pessoal? Aí, a Cecília Violasce já faz muito tempo que eu tenho. Eu gosto delas. E sempre que eu faço um vídeo, eu coloco ela porque eu amo essa plantinha de vida. Eu acho ela bem diferenciada. E eu achava que as florzinhas dela já estavam abertas, mas não está ainda. Olha só. Ou se abrir, como elas já são tão pequenininhas, nem dá tempo de ver. E eu gosto dela do formato das batatinhas dela, porque parece uma cebola. Ela é só meia roxinha, ó, gente. Eu já mostrei em outro vídeo, tô mostrando de novo, porque tem muita gente nova chegando e ainda não viu. Então, essas duas espécies aqui, para poder ficar igualzinha, né? A toda verdinha e a variegata. Aí, eu tenho esse. Olha só que gracinha. Esse aqui eu acho também um show, porque ele forma uma arvorezinha e dá esses galhinhos. Eu acho ele lindo. Esse é o totalmente verde, né? Esse aí é totalmente verde. Aí, eu tenho ele aqui, o mesmíssimo, variegata. Olha só. Lindinho também. Um show, que eu amo de paixão. E eu acabei adquirindo esse daqui agora. Olha só. Eu paguei 15 reais nesse pote. Pote grande. Eles estão bem pequenos assim. Não sei se eles são rasteirinhos ou como que ele é. Não conheço ainda assim para ter eles em casa. Mas, ele é uma variação bem legal, que ele tem o branquinho, o roxo e o verde. Olha, dá para ver perfeitamente. Você virando assim, a parte de trás... Espera aí, gente. Virando assim, ó. A parte de trás da folha, né? É mais para roxinha. Aí, a frente, é o branquinho com verde. Eu achei ele lindo. Só que eu não sei ainda como que ele vai ficar. O tamanho, nem nada, gente. Ele é assim como você está vendo. Tenho essa aqui, que eu adquiri agora também. Eu já tinha um pote, mas aí eu quis essa aqui. Que o pessoal chama de Patinha de Tartaruga. O nome dela é bem complicado para se falar. Bem complicado mesmo. Que eu nem me atrevo a falar. Mas, eu vou falar o final do nome dele, que é Cooper. Né? Cooper. E, popularmente conhecido como Patinha de Tartaruga. Eu tenho duas delas. Tenho essa aqui. Eu não sei se o pintado de roxo, branco com roxo, é variegata. Eu ainda não fiz essa pesquisa. Mas, ela é bem diferenciada. E, as patinhas da roxa, é bem maior. E, aqui, ela tinha uma haste floral, onde foi cortada. E, as patinhas estão bem saudáveis. Bem gordas. E, eu amo essas das folhinhas mais gordinhas, né? Olha só. Como eu sempre falo nos meus vídeos, elas são maravilhosas. São as que eu amo de paixão. Gosto de todas. Mas, essas aqui, eu tenho uma queda especial por elas. Aí, eu adquiri esse aqui, né? Olha só. Ele também é muito bonitinho. É diferenciado. Ele é classificado na parte das alói, né? Eu acho ele também muito bonitinho. E, parece que vai vir um haste floral. Um haste floral aqui, ó. Tá parecendo que tá vindo haste floral aqui. Espero que saia. Com sair. Se sair, eu mostro pra vocês. E, assim, a minha... Agora, a minha... Assim que eu fiquei... Então, pessoal. Voltando. Me deu uma posse. A garganta ficou seca. Eu fui ali beber um pouco de água. Aí, eu adquiri essa daqui. Como sempre. Variada. Varia gata. Que eu sou pouca por elas. Olha que linda que ela é. Uma fofura. Não sei. Deve pegar por folhas, né? Ela tá muito bonita. Tá um show. Aí, tem aqui, ó. A haste floral dela. Saiu aqui, ó. Tem uma bifurcação aqui que saiu esse. Né? Tá pequenininho. E aqui, subindo, tem essa daqui. Eu não sei a cor das flores dela. Se é branca, rosa. Não sei ainda. Mas, deve ser uma cor bem clara. Porque, não tá me parecendo ela ser uma cor escura. Amei adquirir essa daqui, né? É da família das alóis, né? Todas essas assim, são da família das alóis. Essa daqui também, pessoal. Olha só que show. Que maravilha. Essa planta. Essa suculenta. Olha só. Vou mostrar ela aqui de perto. Pra você estar vendo aí, ó. Olha que coisa mais fofa. Tem uma folha assim, ó. Olha. Uma grossura na folha. Que é uma coisa assim que vocês não acreditam. É bem gordinha mesmo. Também foi outra que eu amei adquirir. Queria muito. Aliás, todas a gente quer muito, né? Qual que a gente não quer? Falou de suculenta. A gente quer todas. E é isso, gente. Essa daqui eu paguei 40 reais também. Olha só. Aqui em São Paulo, as suculentas são um pouco mais caras, gente. Eu, particularmente, acho um pouco mais caras. Mas olha só que coisa mais fofa. Aí, pra combinar, eu fiquei essa com essa, né? Olha só. Vai ser aí que coloco essa daqui junto. São essas alóis, né? E essa daqui, a Cecília Vara... Agora já esqueci a outra parte do nome. Esse daqui, gente. Eu já tenho ele há algum tempo. Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Como ele tá lindo. Eu fiz de uma mudinha bem pequenininha. Mas bem miudinha mesmo. Olha como ela está bem fofa. Eu quase não vejo as que ficam lá embaixo. Eu vou lá pra molhar e olhar pra ver se não tem nenhum pulgão. Essas coisas que atacam elas. Mas aí, quando eu cheguei hoje lá, que eu fui pegar o outro ali. Aí, eu achei ela que tava linda. Eu falei, ela merece aparecer no vídeo de hoje. Falei, porque ela tá bonita demais. Esse arranjozinho pequenininho, por nessa coinha, né? Ela é meia caidinha assim. Aí, eu falei, ela tá linda. Sem contar que ela também tá com flores. Olha só, gente. Gente, branquinha. Lindinha. Bem fofinha. Aqui tem três espécies, que são essas daqui. Esse. Esse é um aloe, né? E essa daqui. Essa daqui era tão pequena, tão pequena, que quase não dava pra ver quando eu coloquei ela aqui. Ela tá crescendo, tá se desenvolvendo. E eu acho que mais pra frente vai ficar um super arranjo, super legal. Não super, 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 mas vai ficar bonito. Aí, essa daqui também, gente, eu adquiri agora, né? É a Calanchoy Tometosa Chocolate, que eu não tinha ainda. Eu tinha a patinha de... Eu não tinha ainda, mas aí, ela tava lá. Essa daqui eu paguei 15 reais. Acho que foi de 15 a 10 reais, um negócio assim. Acho que foi 10 reais, se eu não me engano. Aí, pra minha surpresa, olha quantas mudinhas que tem aqui no fundo. Mas aí, eu não sei ainda que tipo que é. Eu só sei que elas são bem gordinhas. Olha só. Bem gordinhas mesmo. Olha quantas. Como se tivessem semeado as sementinhas das suculentas aqui e ela abriu. Ela nasceu. Vamos ver o que é que vai dar depois, mais pra frente. Aí, eu mostro pra vocês. Tá bom? E ela, eu comprei porque eu também já tinha essa daqui, né, gente? Eu já tinha essa daqui. Que é a normal, né? A patinha... Não é patinha, me desculpa, gente. Orelhinha de gato. Que é a Calanchoy Tometosa. Eu já tinha ela aqui. Grande, linda, maravilhosa. Mas, vou estar até mudando ela de cuia. Pô, numa cuia maior. Porque, eu acho que ela já tá grande. Fazendo algumas outras mudas dela. Olha como ela tá grande, gente. Ela está enorme. Eu, particularmente, acho. E essa daqui, pessoal. Essa daqui, gente, eu não sei. Eu até pesquisei. Não vi nada sobre ela ainda. Ela é assim, ó. Bem diferente. Tem também, ó. É uma suculosa. Quando eu chamo suculosa. Porque ela tem as folhas bem grossas. Aí, eu coloquei ela aqui nesse potinho reciclado. E ela tá cheia de raízes. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tá vendo? Mostrar pra vocês. Olha o tamanho das raízes dela. Olha só. Olha o tamanho das raízes. E ela é bem assim, gente. Olha só. Ela tem umas pintinhas também. Tudo que tem pintinha. Que muda de cor. Faz esse jogo. Eu gosto. Eu amo. Então, é isso, pessoal. Esses são as minhas suculentas mais queridas de agora. Que eu comprei há pouquinho tempo. Mas eu tenho outras. Pra depois estar aí mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. De todas elas. Que foi todas compradas com muito carinho. E algumas já feito muda. E eu agradeço a todos vocês que estão chegando no canal. Que estão deixando seu gostei. Fico muito contente. Muito mesmo. E deixa sempre seu joinha. Que é pra fortalecer o canal, gente. E tá aí sendo mais visualizado por outras pessoas. Porque aí o YouTube recomenda. Eu fico muito agradecida a todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem todos com Deus. E um bom dia.